Música Falando direto de Abu Dhabi, neste primeiro dia do Blue Economy Aquaculture Forum 2024, um evento que está reunindo especialistas não só dessa região do Golfo Pérsico, dos países em torno de Abu Dhabi, mas também com experiência de países como os Estados Unidos e também da Europa. Empresas da Noruega, que são ainda o grande hub de inovação, de tecnologias e exemplo para o mundo, mas também um exemplo que veio dos Estados Unidos, da produção do Kingfish, ou do peixe rei, do Yellowtail, produzido na região do Maine, uma região bastante fria, onde é preciso aquecer a água, porque esse peixe é produzido a uma temperatura de 23 graus. Para ver então como o uso da tecnologia, o aporte de tecnologia totalmente produzido em sistema de recirculação, são a chave para produzir peixes de alto valor agregado. E o interesse especial nesta região, dos Emirados Árabes, foi muito em função da pandemia. Durante a pandemia, os países que são muito dependentes da importação, aqui nos Emirados Árabes, por exemplo, importam 70% de todo o peixe que é consumido. E é um consumo alto, mais de 26 quilos por habitante ano, 26 quilos e meio de habitante ano, enquanto o consumo mundial está em torno de 20 quilos. Ou seja, muito consumo e nenhuma oferta. Por isso, o governo apoia e investe fortemente para aumentar a produção de pescados aqui nessa região. Outros países em torno, como a Arábia Saudita, também estão investindo na produção de alimentos. Tudo isso em busca de soberania alimentar ou de segurança alimentar. Por isso, esse evento é tão relevante nessa região. Mas hoje, durante todo o dia, algumas palavras ficaram marcadas, como a resiliência, também a adaptação, a necessidade de adaptação às mudanças climáticas. Um exemplo foi a nossa chegada aqui em Abu Dhabi. Dois dias atrás, houve um forte temporal que atingiu toda a região na cidade de Abu Dhabi, que fica uns 80 quilômetros daqui. Choveu em um dia, o equivalente a dois anos de água. E esse acumulado, obviamente, a cidade não está preparada para isso. Não existe nem sistema de drenagem urbano, porque não chove. Aqui em Abu Dhabi também, quando nós chegamos, tinha mais de meio metro de água nas ruas. Tudo isso são as mudanças climáticas acenando para o mundo. E essa região, preocupada com tudo isso, atenta e buscando ferramentas e tecnologias. Palestras aqui sobre o uso da inteligência artificial, as fazendas inteligentes, ou a produção inteligente, mostrando que vai ser o aporte tecnológico e o uso dessas ferramentas, que vão desde ingredientes alternativos. Aqui se falou em uso de alga para alimentação animal, se falou no uso de insetos para alimentação animal e também na busca de ingredientes alternativos. Diferente do Brasil, onde milho, soja, a base da nutrição são abundantes, aqui não, aqui todo esse produto é importado. Por isso, mais importante ainda a discussão que está acontecendo aqui. E a gente segue por aqui acompanhando as principais tendências na produção de pescados de modo sustentável.